Fala pessoal, André aqui, beleza? Mais um vídeo exclusivo pra vocês aqui do canal, isso não é um corte de uma live, tá? Isso é um conteúdo completamente inédito para vocês, tá? E falando em conteúdo inédito, pra quem ainda não sabe, eu criei o meu canal secundário aqui, criei o canal chamado Papo Libertário, vou tentar deixar o link dele aqui nos comentários fixados, tá? Onde tem diversos e diversos vídeos já aqui pra vocês, na verdade tem diversos e diversos, tem oito vídeos aqui até o momento, tá? E todo o conteúdo de política, anarcocapitalismo, economia, vai migrar pra este canal aqui. Vai migrar que eu digo é, todos os conteúdos novos, a prioridade vai ser colocar neste canal aqui, tá? Nos próximos meses, esse canal chamado Papa Hardware, que vocês estão olhando agora, vai se tornar apenas um canal de hardware e o Papo Libertário vai ser onde a gente vai falar sobre libertarianismo, economia e criticar o nosso maior inimigo, que é o Estado, tá? Então se inscrevam aqui no canal, esse vídeo aqui ó, um pouco da minha história, esse vídeo já tava aqui liberado pros membros aqui do Papa Hardware, os membros já tava, é um vídeo fechado pra membros, é um vídeo que foi feito lá em janeiro, se eu não me engano, tá? E eu acabei upando lá pra vocês, porque eu não tinha nenhum vídeo pra pôr lá hoje, então acabei colocando esse aqui, porque eu acho que é um vídeo bem legal, se você que não é membro quiser dar uma olhada um pouquinho da minha história, de como que eu fui financiado pra começar minha carreira dentro do YouTube e abrir a minha empresa, deem uma olhada aqui, porque eu acho que tem informações ali que muitos de vocês ainda não sabem, tá? Boa parte desses vídeos tá sendo gravado, nem cortes de live, tá? Então vocês podem olhar lá, que tem bastante coisa bacana, tá? E outra coisa, não quero pedir muito pra vocês, mas quem quiser me seguir lá no x, tá? Arroba Papa Hardware, vocês podem me marcar lá, arroba Papa Hardware, marca quando vocês verem alguma notícia, verem alguma coisa legal lá, pra fazer react aqui pra vocês também. E obviamente depois que eu conseguir vários mil seguidores aqui, eu vou fazer algum anúncio de batch, alguma coisa do tipo, né? Porque eu também quero ficar multimilionário às custas de vocês aí de casa, tá? Mas vamos começar as notícias de hoje, que foram indicadas lá no nosso Discord. Nosso Discord sempre tá aqui nos links da descrição, tá? E foi indicada pelo Ghost Punk, pelo Alan. É, o Ghost Punk e o Alan que indicaram essas notícias aqui. Eu vou mostrar algumas notícias, alguns vídeos aí pra vocês, tá? Primeira notícia delas é essa aqui, que tá deixando a população cada vez mais pobre. Aluguel residencial aumenta 0,64 em junho e acumula um avanço de 10,66 em 12 meses, né? E o pessoal fica falando que a inflação tá em 4, a inflação tá em 3, a inflação tá em 4,5 e só os aluguéis já subiram 10,66, né? Eu, graças ao meu trabalho, saí do aluguel, em breve vou fazer mais vídeos aqui pra falar um pouco mais sobre isso pra vocês, tá? Mas 10,66. E esse é o grande problema que eu falo pra vocês, né, pessoal? No momento que o pessoal fala assim, não, mas a inflação foi só... O IPCA, o índice IPCA, na verdade o reajuste dos aluguéis é calculado em cima do IPCA, né? O preço da carga aumentou 15%, o aluguel aumentou 10%, não sei o que, tudo aumentou 10, 15%, mas o governo vem e fala, não, a inflação foi só 4 e você recebe lá um reajuste salarial no próximo ano de 5%, você acaba perdendo o poder de compra, né? O grande problema é que isso vem acontecendo já há vários e vários anos dentro do Brasil, a inflação é 10, a inflação verdadeira, a inflação que a gente vai lá no mercado comprar coisas, a inflação que a gente paga as coisas ali pra sustentar a nossa família, aumenta 10, 15%, e aí vem o governo e fala, a inflação foi só 4, aí tu ganha um reajuste de 5, você acabou perdendo 10% de poder de compra, né? Isso acontecendo durante um ano não é problema, não é um problema muito grande, né? Mas acontecendo durante uma década inteira, você vai ter que ganhar pelo menos o dobro do que você ganhava pra manter o seu padrão de vida que você tinha há 10 anos atrás. O que eu vejo de pessoas falando que ganham 7, 8, 10 pau por mês hoje e não conseguem manter o padrão de vida que eles tinham quando eles ganhavam de 3 a 4 mil há praticamente uma década atrás. É um tanto quanto triste, isso é chamado imposto inflacionário, e nós já criticamos isso aqui no canal diversas e diversas vezes. Senador por menos de um mês, Flávio Dino já ganhou plano de saúde vitalício, né? É uma daquelas paradas que eu falei pra vocês, nós fizemos um vídeo aqui no canal de quanto custa um senador, na verdade ele não é senador, mas os benefícios se estendem aos ministros aí do STF, né? Onde esses caras têm plano de saúde agora para o resto da vida, nos melhores hospitais do Brasil pagos com dinheiro de vocês. Enquanto o governo federal gasta cerca de 60 reais por cidadão brasileiro para manter o SUS, para eles é mais de 20 mil reais por mês nesses planos de saúde, né? Então vamos continuando aqui, vamos continuando aqui, né? Isso aqui eu achei muito legal, né? Lula colocou uma aluna para discursar na inauguração de uma universidade e a mulher explanou que o governo entregou a obra incompleta, né? Eu achei muito legal, vamos ver esse vídeo, eu tenho esse vídeo aqui para mostrar para vocês, tá? Tem outros vídeos também mostrando que o Lula vai, né? O Lula é aquele engenheiro de obra pronta, né? Ele chega e diz, ó, não, é nós que estamos entregando. Deixa eu mostrar o vídeo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Vamos lá. Depois de muita luta e 14 anos de espera. Mas eu tenho certeza que quando o Lula viu que eles escolheram essa menina aqui, né? Para falar ali, para falar, uh, ha, 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 é preta, é preta, é óbvio, né, cara? Todo preto, todo negro precisa ser a favor da esquerda, né? Todo preto, todo negro é socialista, é comunista, vive das migalhas entregues pelo governo, né? Mas dá uma olhada, dá uma olhada no que acontece aqui. É tipo aquela cena do Tropa de Elite, na cara não, na cara não. Tu viu ali? Tu viu a cara dele? Viu a cara dele aqui? Tipo, pô... Pegaram a preta de direita, irmão. Olha a cara dele. Olha o desconforto, olha o desconforto. Só falta isso. As melhorias físicas... Só falta isso. Tá ali para comemorar o quê, então? Entregaram o pavilhão? Entregaram o 5% do bagulho? 5 não, mas entregaram, sei lá, 20% da obra. O nosso dia a dia universitário tem significado simbólico. A efetivação de um projeto que visa sustentar e valorizar uma defesação pública de qualidade. Volta com o Lula. Mas, para além de um campus, a universidade se faz com pessoas com inclusão e diversidade, bem como a concretização de políticas públicas de permanência. Inclusão e diversidade, mas aí, né, cara? E aí? Viu a carinha do Lula ali de desconfortável? Essa carinha do Lula aqui me pegou, hein? Luiz Inácio Lula da Silva... Essa carinha do Lula me pegou, irmão, porque ele viu. Puta que pariu, velho. Necessário reforçar... Tá vendo ali ele? Até o Lula, que eu considero um sociopata, né? Até o Lula, que é um sociopata, mesmo ele fica com a bochecha vermelha. Mesmo ele, né? Mesmo ele. Mas vamos continuar aqui, ó. Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de vocês falarem o Lula está errando, vocês têm que falar eu tô errando. Porque o Lula é o povo na presidência, diz o presidente Lula. Cara, o Lula, ele tá num nível, cara, em falar besteira, cara, que é absurdo total. Imagina, eu não votei no Lula, irmão. Eu não votei no Lula, que mané? Eu que tô errando, tô errando é o caralho. Porra, bando de filho da puta, meu. Olha isso aqui agora. Olha aí. Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula tá errando, você tem que falar eu tô errando. Eu tô errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da república. Senão, não teria sentido eu ser presidente da república. Não teria nenhum sentido pra quê? Pra receber colar de pedra preciosa? Meu Deus, cara. Isso aqui é uma referência a um colar de pedras preciosas que o Bolsonaro recebeu quando ele era presidente da república. Onde um cara pegou pedras semi-preciosas da fazenda dele lá e montou um colarzinho caseiro feito em casa e deu pro presidente Bolsonaro avaliado em 300 reais. O relógio Piaget que ele tá usando aqui de 80 mil, isso não é o problema. Você tá entendendo que é tudo uma questão de narrativa, cara? Eu acho que todo político... Eu queria ter um botão que apertasse que todos os políticos do Brasil, do mundo inteiro explodissem, tá ligado? Mas você sabe qual é que era? A única política pública que o Lula tem é criticar o Bolsonaro por coisas praticamente irrelevantes. Eu acho que o Bolsonaro fez um monte de merda. Eu acho que o Bolsonaro fez um monte de merda. Principalmente aprovando uma bucetada de leis a favor das mulheres e contra os homens. Mas sabe qual é que era? A política do Lula é... Eu preciso criticar o Bolsonaro pra que macacos adestrados batam palmas pra mim. Eu nem vou terminar de olhar essa bosta aqui. Foda-se o Lula. Vambora. Então quem achar que o Lulinha tá cansado, pergunte pra Janja. Eu não lembrava que tinha isso aqui, cara. Eu não lembrava que tinha isso aqui. O Lula, ele conseguiu... Lembra que o Bolsonaro falava que ele era imbroxável? Eu sou imbroxável, não sei o quê. Esse é o imbroxável do Lula. Cara, vamos olhar de novo isso aqui, cara. Porque é de uma vergonha alheia, cara. É um negócio cringe de um nível, cara. Eu não sei nem como... E as pessoas ali atrás... O foda é que tu vê a cara dos animais ali atrás, cara. E tu vê eles tudo felizes, dando risada. Então quem achar que o Lulinha tá cansado, pergunte pra Janja. Pergunte pra Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu tô falando com conhecimento de caos. Vocês viram a cara dessa mina aqui. Ela tá com... A vergonha que tá essa mina aqui não tá no gibi. E deu pra ver antes, né, no discurso dela ali, que ela não é a favor do Lula. Na verdade, a Teseja é a favor do Lula, mas foi a entrega, a obra... incompleta pra eles. Dá uma olhada. Energia de 30 e tesão de 20, eu tô falando com conhecimento de caos. Aí nós temos o quê? Pra vocês verem como tudo isso é um teatro, tudo isso é uma piada, é uma armação, é uma coisa maquiavélica contra o povo. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui o que a galera faz. O que os apoiadores do Lula fazem. Dá uma olhada aqui no ensaio. Ó, ensaiaram? Ó. Lula! 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 No ambiente fechado No ambiente fechado Quantas pessoas deve ter ali? Talvez 20 Vocês notaram Vocês notaram já Vocês já caíram na ciência de vocês Que nós caímos em um golpe Vocês já tem ciência disso Que a gente caiu em um golpe galera Eu não sei se vocês tem ciência disso Eu não estou falando aqui de fraude Eu estou falando do que? Aconteceu um golpe dentro do Brasil E isso vai ser Nas próximas décadas ainda A gente vai falar muito sobre isso Onde As pessoas que estão no 0.1% Da população Armaram todo um circo Fizeram todo um golpe Para colocar um ex-presidiário Ex-presidiário não né Mas um ex-condenado Porque ele não estava preso em um presídio Ele estava preso na delegacia da polícia federal Então não é um presídio Então você está fazendo fake news E você esteja preso Teve toda uma arquitetura De o pessoal que está no 0.01% Dos ganhos do Brasil Para colocar um ex-condenado no poder E a gente tem que agora conviver com esse tipo de coisa Inflação acima do normal Desemprego Record de Eu vou fazer um vídeo aqui Record de empresas fechando galera Dois milhões de empresas Já fecharam Desde que o Lula Desde que o Lula chegou ao poder E eu sei disso A minha empresa está nessa estatística Eu tinha Na verdade eu tinha algumas empresas E eu fechei Falei ó Um grande abraço Um grande abraço Desliga a luz quem fica Eu desinvesti Eu sou um ex-favelado Com supletivo de segundo grau Eu deixei de criar Algumas dezenas de emprego Dentro do Brasil Tu imagina agora Empresários de verdade Agora tu imagina empresários de verdade Eu desinvesti Eu falei não Eu não vou participar Eu não vou participar desse governo E vou tentar cada vez participar O quanto menos possível Ainda mais esse governo aí Que só serve Para entregar dinheiro Para o pessoal que está no 0.1% Dos mais ricos Em breve sai um vídeo aqui no canal Sobre os irmãos Joesley Os irmãos mais sortudos Aqui dentro do Brasil E vocês vão entender um pouco Do que eu falo Aqui para vocês Galera Um grande abraço a todos Muito obrigado aos membros do canal Que devem estar assistindo esse vídeo aqui Com acesso Antecipado Então Muito obrigado a todos vocês Eu vou indo nessa Valeu e Tchau tchau